Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre um unboxing de um kit bastante interessante. É isso aí, então bora para o vídeo! Bom, para poder falar desse vídeo eu vou ter que mudar a câmera para que a gente possa ver nos mínimos detalhes. Então hoje eu vou falar sobre este jogo de pontas intercambiais da Tramontina, aqui são seis peças, é da linha Faça Você Mesmo, que assemelha ao canal, bastante interessante. Então favorece bem, ela vem no recipiente aqui todo em plástico, temos um lugar para colocar de pendurado aí, na sua bancada que seja, Made in Brasil Tramontina, legal também. Olha só, que legal! Então aqui também você coloca coçou-se na sua bancada para o seu melhor uso, que eu percebo bem, ela tem uma base meio que cinza nessa parte inferior, então vamos abrir aqui para poder deslacrar aqui, vou ter que pegar, será se eu tenho que pegar uma coisa mais bruta? Bom, deixa eu pegar aqui, aí! Pegar um lecatezito aqui, eu não queria rasgar a mesma, né, porque é bastante interessante, vamos ver aqui, vou só mudar o decalque, hein, vou pôr o decalque aqui mais no alto, exatamente. Pronto, tudo como deve ser, agora vamos abrir essa belezoca aqui, porque muitas das vezes, eu, na minha opinião, muitas das vezes a gente precisa de ferramentas estratégicas, né, essa aqui serve muito bem para ficar em bancada e muito bem para você levar. Estratégica sim, é que você tem que utilizar manualmente, então vamos abrir aqui, eu acho que é dessa forma, puxando, vamos ver aqui, é um estojo, né, como é que se abre esse aqui, gente? Ah, é com tranquilidade, eu que sou meio roubo, aqui, agora sim, né, então é tranquilo, deixa eu fechar de novo, tá aqui, fechado, é com jeito, você puxa para cá, ó, puxa para lá, puxa para cá, dançou, acabou, pronto, agora sim, essa é porque tem que ficar fixo e preso para conseguir ficar de pendurado e segurar a onda de todas essas ferramentas. Então vamos ver, o que eu percebo aqui nesse jogo é bastante interessante, vamos colocar aqui nos mínimos detalhes, são jogos de chave de fenda, né, temos chave de fendas convencionais e chave de fenda Philips. Paulino, como assim chave de fenda Philips? Que na realidade é tudo chave de fenda, só que é chave de fenda cruzada, né, quando você vê Philips, é chave de fenda cruzada, muitos falam Philips, mas esse é o correto. Então temos chave de fenda, então temos chave de fenda, então temos chave de fenda cruzada, então aqui temos números, pelo que eu vejo aqui, temos essa Philips, né, Philips 3 e Philips 2. Se você que tem a numeração, não tem, mas se não for dois, é um, mas são dois números, e aqui temos mais números, aqui temos essa base onde você suporta as mesmas, vamos ver qual que é o sistema. Vou pegar essa fenda convencional, ah, mesmo sistema do estojo, você encaixa aqui, pronto, aqui você tem, olha, e aqui temos lugar para você dar um torque a mais caso precise, mas nada muito robusto. Mas é legal, bem assim, anatômico, né, você pode pegar aqui atrás, fazer suas manutenções, olha que legal, né, olha aí, legal, temos mais detalhes a ser observado aqui nessa chave de fenda. Bom, existem muitas pontas de chaves de fenda, mas algumas ferramentas sobressaem sobre outras por alguns detalhes. Vejamos que essa aqui, essa aqui tem pequenos risquinhos aqui, isso serve para quê? Isso serve para quando você estiver fazendo sua manutenção, dependendo de como que você está apertando ou desapertando o parafuso que seja, ela não escape, fique mais presa ali na sua manutenção, e isso é show de bola. Olha, legal, hein, gostei desse detalhe, bastante interessante, olha aí, gente. Só que, ó, agora dá para ver, beleza. Olha aí, minha gente, também tem aqui esses detalhes nessas chaves cruzadas aqui, essas filhos. Lá na pontinha, olha, também temos alguns risquinhos que vai favorecer nas nossas manutenções, é isso aí. Só que as coisas mudam um pouco, eu percebi que temos mais detalhes. Então aqui temos todas essas pontas, nossa, então aqui temos, eu acho que essa aqui é a 1, chave Philips 1, deixa eu, eu acho que essa chave aqui, deixa eu melhorar aqui, agora vai, eu acho que essa pequenininha aqui é 1, muito fininha, para trabalhos estratégicos, o que eu percebo bem, que dá para você manipular essas chaves de fenda aqui, Philips, com essa aqui mesmo, sem precisar desse cabo aqui. Mas se você quiser utilizar uma coisa mais robusta, temos esse cabo aqui, ele estende o cabo para você fazer suas manutenções. Então é bastante interessante. Dá para você colocar assim na sua bancada, o que eu percebo bem, legal, né? Aí fica lá, pronta para o seu melhor uso, você escolhe qual que é a que melhor convive e pega a desejada, por exemplo, essa aqui para um tamanho bem estratégico, para mexer alguns eletrônicos e etc. Eu gostei. Então temos três possibilidades, aqui eu já percebo que temos, essa aqui é mais fina do que o convencional, então acho que essa aqui é 2, essa chave de fenda 2 e essa aqui, não, essa aqui é 3, 2 e 1, né? Tem três números diferentes e a mesma coisa com essas fendas aqui, ó, essas fendas convencionais, né? Essa aqui é mais bruta. Ah, mas olha o tamanzinho desse cabo, vou usar a robustez aqui. É, mas olha só, dá para usá-la robusta também, olha só que legal. Então, dependendo, você pode colocar uma chave aqui, né? Para dar um torque a mais ou aqui mesmo, né? Porque ela é quadrada. Ela não tem o efeito fujão como algumas. É, ela vai, mas não vai longe. Por quê? Porque ela é meio quadriculada, mas é arredondada. Renondada para dar conforto, ela é anatômica, olha. Ó, Paulino, esse negócio de chaves sujonas como são? Dependendo da manutenção, da onde você está fazendo, ela cai e vai rolando, e vai embora e não para. Essa aqui vai acabar parando. Aqui temos essa parte aqui redonda, para trazer conforto, mas essa traseira aqui é quadriculada, olha. Então, uma hora ela para. Ó, por exemplo, aqui ela parou, olha, ela para, mas se eu jogar ela um pouquinho, ela vai. Mais uma hora ela vai parar. Então, isso quer dizer, vamos supor que você está mexendo uma coisa embaixo de um carro que seja. Tem diversas possibilidades. Daí você tem que ficar olhando aonde você está aí embaixo do carro, está mexendo aí. Nossa Senhora, se você tirar a mão ali da sua precisão, é perigoso e o olhar atento, é perigoso que vaze, que saia. Então, aí você está lá mexendo. Aí você vai colocar, ah, falta só encaixar aqui simetricamente. Deixa eu colocar essa chave no chão aqui, para continuar fazendo a manutenção. Aí, se ela tiver o efeito fujão, ela vai fugir da sua manutenção. Aí, quando você for, uai, mas cadê? Vou pegar de novo, você não vai achar. Aí você tem que tirar a mão daquilo que você está fazendo, achar a chave, trazer para próximo de você. Ele tem que fazer todo o sistema de novo, dependendo da situação. Então, temos diversos pontos. Bom, esse é um joguinho bastante interessante. Olha como é aqui embaixo. É legal, até por enquanto eu estou gostando. É que é tipo de jogo que vai te favorecer, dependendo da manutenção. Dá para você levar em qualquer lugar, porque ele é fechado, bonitinho e compacto. Que eu digo bem, compacto. Dá para você utilizar como chaves estratégicas, volta e meia e chaves um pouco mais robustas. Belezinha? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeos como esse, largue o joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Vai fazer a diferença. Fui!